E uma audiência pública realizada aqui na Alba também na manhã desta terça-feira debateu a implantação do projeto Geoparque Serra do Sincorá. Com a implantação, espera-se uma maior preservação e desenvolvimento sustentável da Chapada Diamantina. Confira os detalhes na reportagem de Michele Gramacho. Especialistas, gestores ambientais, estudiosos, autoridades e representantes da região da Chapada Diamantina participaram da audiência pública sobre o projeto de implantação do Geoparque Serra do Sincorá que abrange os municípios de Lençóis, Palmeiras, Andaraí e Mocujê. Nessa região estão as cabeceiras importantes do Rio Paraguaçu, um rio que inclusive abastece Salvador. Uma boa parte, uma parcela significativa do abastecimento de água de Salvador vim de lá. Para além disso, talvez o maior patrimônio que mobiliza a criação do Geoparque é o patrimônio geológico. São locais que atraem pessoas inclusive de inúmeras partes do mundo para visitar cachoeiras, morros, cavernas. Elas contam vários momentos extremamente importantes da história do planeta Terra e por isso esse patrimônio tem uma importância inclusive global. Geoparque é uma estrutura turística baseada no patrimônio geológico de uma localidade voltada para proteção, educação e desenvolvimento sustentável. Hoje existem no mundo 147 geoparques sob a tutela da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura Unesco. Aqui no Brasil apenas um, o Geoparque Araripe, localizado nos estados do Ceará, Piauí e Pernambuco. O objetivo é que o próximo geoparque no Brasil seja o Serra do Sincorá, aqui na Bahia. Para a deputada Ivana Bastos, proponente da audiência pública, a chancela da Unesco é muito importante para a concretização do geoparque e desenvolvimento sustentável da região. É o reconhecimento mundial das riquezas, das belezas geofísicas que nós temos, né? E essa audiência pública aqui para nós foi assim muito importante. Aqui nós mostramos as riquezas, nós mostramos que as comunidades precisam ser valorizadas, nós mostramos aqui a cultura, a educação, nós mostramos aqui a grandiosidade da Chapada Diamantina. E iniciamos, iniciamos sim esse debate para que a gente receba sim esse título da Unesco. Outro aspecto relevante para a decisão da Unesco é a questão da segurança. Na visão do coronel Walter Araújo, um ponto a favor, já que a cidade de Lençóis ganhou o prêmio de melhor destino de 2019, eleito pelo site Melhores Destinos, com nota 9.26 em relação à segurança pública. Quando se fala de turismo, não seria diferente. E graças a Deus, a cidade de Lençóis, a região da Chapada, ela vem há muito tempo reduzindo os índices de violência. A cada semestre nós estamos melhorando essa redução. E o resultado de tudo isso é o reconhecimento de Lençóis ser escolhida, melhor destino do Brasil. E com a nota de segurança destaque em 9.26. Estamos aqui ratificando o compromisso de continuarmos seguindo nessa linha para que os turistas, os baianos, todo mundo, sintam-se bem e retornem, que é o mais importante. O presidente da Associação do Geoparque Serra do Sincorá, Renato Pimenta, falou que são inúmeros os benefícios econômicos, sociais e ambientais para a região. A expectativa é de, em quatro anos, recebendo a chancela da Unesco, a gente pelo menos dobrar o fluxo turístico na região, que compreende os municípios de Lençóis, Palmeiras, Mucugei e Andaraí. A parte de conservação da natureza é fundamental. Um dos princípios do conceito do Geoparque é a conservação da natureza e desenvolvimento socioeconômico da região, do território.